Olá, querido jovem! Pronto para mais um estudo da lição e o título de hoje é Ele disse o que disse e como o próprio título já fala, quando Deus fala algo, precisamos simplesmente obedecer, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Muitos podem concordar que devemos sim ter uma conexão profunda com Deus, mas pode até questionar por que eu não posso ter essa conexão profunda e guardar a segunda, a terça, a quinta ou qualquer outro dia, já que Deus criou os sete dias da semana? A verdade, querido, é que quando Deus fala para eu e você guardar um dia, se queremos de fato receber a benção de Deus, inteiramente precisamos obedecê-lo sem questionar. Às vezes, nós assistimos o Jornal Nacional ou qualquer outro noticiário e não questionamos, mas por que quando chega na Palavra de Deus nós tendemos a questionar? Eu vou responder essa pergunta sobre a questão de por que não guardar o outro dia, já que Deus já deixou um específico contando a história que está na lição que é de Naman. Naman sempre foi poderoso no exército sírio. No entanto, ele foi acometido da lepra, uma doença que naquela época era considerável uma das mais terríveis. Quando ele ficou sabendo que em Israel tinha um Deus poderoso que poderia curá-lo, quando a serva da sua esposa lhe deu essa informação, ele foi em busca da cura. Quando chegou até o profeta Eliseu, ele não foi recebê-lo, apenas pediu para que o seu servo falasse para Naman mergulhar sete vezes no rio Jordão. Naman ficou se questionando, mas lá na cidade, lá no meu povo, tem rios muito mais valiosos e limpos do que esse rio sujo aqui em Jordão. Ah, ainda tinha um outro detalhe. Naman precisava mergulhar sete vezes para que pudesse obter a cura. E Naman ficou se perguntando o porquê daquilo tudo. Mas precisou ter fé e ir lá e cumprir exatamente o que o profeta Eliseu tinha falado. Se ele tivesse mergulhado apenas quatro vezes, não obteria a cura. Cinco, tampouco. Seis, também não. Somente quando ele mergulhou sete vezes, como o profeta tinha falado, a mandado de Deus, ele pôde obter a cura. A sua pele ficou como a de um bebê. Se de fato queremos desfrutar das bênçãos do Senhor, precisamos confiar nele plenamente e obedecer a sua palavra com muita fé. Vamos orar? Querido Deus, obrigada porque o Senhor deixou a sua palavra para nos orientar. Ensina-nos a termos uma fé grandiosa em ti, que possamos lhe obedecer sem ficar questionando, mas confiando que o Senhor quer o melhor para nós. Ensina-nos a sermos sempre fiéis ao Senhor. Também esteja com todos os nossos familiares, amigos, vizinhos, que eles possam sentir que nós conhecemos o Senhor e que eles sintam a necessidade de também lhe buscar. Nos dê um dia em sua companhia. Pedimos isso e desde já agradecemos no doce nome de Jesus. Amém! Que o Senhor possa lhe dar um domingo abençoado na presença dEle. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!